Eu não dou ideia torta, só dou ideia reta, se tudo der certo Eu não dou ideia torta, só dou ideia certa, se tudo der certo Use camisinha, use camisinha, quando pede camisinha Eu não vim, eu não aquece, eu gosto na pele Vapo, 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 Vapo Teu vale é suco, teu mole é Vapo Teu vale é suco, teu mole é Vapo Teu vale é suco, até o supagotão gravando tudo Teu vale é suco, teu mole é Vapo Teu vale é suco, teu mole é Vapo Vapo, 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 Vapo Vapo, 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 Vapo Teu vale é suco, teu mole é Vapo Teu vale é suco, caralho Teu mole é Vapo Teu vale é suco, teu mole é Vapo Teu vale é suco, Vapo, 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 Vapo Se gostou lida, oi!